Graças à aprovação pelo Congresso Nacional e à articulação do Governo Federal, será possível agora incorporar novas vacinas que antes possuíam impeditivos legais. Tratamos com a Pfizer e a Johnson & Johnson para que tenhamos, a partir de maio próximo, mais 138 milhões de doses de vacinas para imunizar a nossa população, utilizando o Programa Nacional de Imunização. Estamos trabalhando forte para que, até o final deste ano, os maiores de 18 anos que puderem ser vacinados sejam vacinados. Enquanto isso, alerto sobre a importância de que todos mantenham os cuidados preventivos individuais para diminuir o risco de ficar doente. Vamos continuar confiantes e unidos para que juntos possamos controlar essa pandemia o mais rápido possível.